Oi, meu nome é Fabiano, hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas sobre o ar-condicionado split. O ar-condicionado split é composto por duas partes, a unidade interna evaporadora e a unidade externa condensadora, que são ligadas por tubos. Para calcularmos a quantidade de BTUs, a gente usa 600 BTUs por metro quadrado, até duas pessoas no ambiente. Por exemplo, num ambiente de 15 metros quadrados, nós usamos 9 mil BTUs. Para cada equipamento eletrônico ou pessoa no ambiente, acrescente mais 600 BTUs. Todo ar-condicionado split gera água, portanto, é necessário a instalação de um dreno para estar escolando essa água. É necessário um técnico para instalar o split. Isso porque você precisa de conhecimento e ferramentas que só ele possui, como uma bomba de vácuo. Não há distância mínima entre a evaporadora e a condensadora. A distância máxima pode variar de acordo entre o modelo e marca, podendo chegar até 30 metros de distância. A limpeza e manutenção dos ar-condicionado split sempre dá mais trabalho. Pode ser que haja necessidade de retirar uma das unidades. Além disso, é necessário fazer a limpeza do filtro, da parte interna, de vez em quando. O multi-split é um sistema de climatização que refrigera vários ambientes. Ele utiliza uma condensadora e várias evaporadoras, que serão distribuídas por ambientes. A maioria dos modelos utilizam de duas até três evaporadoras. Agora você já conhece melhor o ar-condicionado split. Para maiores informações, navegue no nosso site. Obrigado!